Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 19 de abril Levando para vocês os seguintes destaques Atraso no plantio e falta de chuvas já prejudicam o desenvolvimento do milho safrinha Comissão da Câmara, debate e aumento de ICMS nos fertilizantes E após deixar Itaipu, ex-ministro Carlos Marum abre canal no YouTube para ensinar a pescar Governo e ruralistas pressionam por lei polêmica e beneficia desmatadores da Amazônia E o Senado aprovou regularização de assentamentos em terras da União Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com sol forte em Dourados e região Calor de 33 graus hoje A má notícia para os produtores de milho É que não há previsão de chuva forte Até o final desse mês Na sexta-feira, garoou em alguns pontos Aqui na nossa cidade Na Embrapa, foram registrados 10,9 milímetros O Laticínios Cambi está sempre inovando Para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade Também está oferecendo toda a delícia Do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa Ao lado da bebida láctea Manteiga, requeijão e outras delícias Com a marca Cambi Na hora de suas compras Peça produtos Cambi Leite que é leite É leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio Fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã Pagou 300 reais pela rouba do boi gordo Com 30 dias Mesmo preço no frigorífico Brasil Global De Guia Lopes da Laguna à vista Vaca gorda A 290 reais no Friboi E também no Brasil Global Em Dourados não disponível Saca de milha 90 reais E a de soja 171 Informou a GD Corretor Nossa parceria não para A Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância Entregas para toda a cidade Marcas de alto renome Para todas as suas necessidades Produtor Não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora Mais do que nunca Wilton Peneus Plantão de atendimento nessa quarentena No nove oitenta e um vinte e dois Oito dois três quatro Avenida Marcelino Pires Dois oito três Jardim Clímax Dourados O melhor para a lavoura É ter singenta pra ajudar A marca da qualidade É singenta Vamos usar Proteção para o cultivo Tranquilidade no colher Singenta é lucro certo Que a Comid traz pra você Proteja o seu cultivo Prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa a singenta Para Dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo Não duvide Pensou sim Jardim Clímax Procure a Comid Consulte um adorno As notícias do campo Estão chegando Para deixar você bem informado O Banco Central emitiu um comunicado Esclarecendo o tratamento acerdado No âmbito do Proagro As perdas decorrentes da cigarrinha Na lavoura de milho Segundo o documento As perdas causadas por doenças Transmitidas pela cigarrinha Receberão a cobertura do Proagro Já que não se dispõe atualmente De método difundido De combate, controle Ou profilaxia Que seja técnica E economicamente execuível A nota Assinada pelo chefe Do departamento De regulação Supervisão E controle Das operações Do crédito rural E do Proagro Cláudio Pacheco Moreira Também recomendou Aos agentes Do Proagro A revisão De eventuais Indeferimentos De pedidos De cobertura De operações Enquadradas A partir de 1º de julho De 2020 Caso tenham sido motivados Pelo entendimento De que as perdas Decorrendo Da presença Da cigarrinha Nas lavouras de milho Não seriam Amparadas Pelo programa Intransitável Desde o início Do ano A ponte Sobre o Córrego Lontra Em uma estada Vicinal Que dá acesso A rodovia MS 040 Na divisa Entre Ribas O Rio Paro De Campo Grande Está em fase Final de reconstrução Segundo a Secretaria De Obras De Ribas A entrega Da obra Está prevista Para esta semana Em janeiro O Campo Grande News Denunciou As péssimas Condições Da ponte Que mesmo Com risco De desabamento Era utilizada Para o escoamento Da safra De pequenos produtores Transporte De gado Combustível Insumos agrícolas Além de servir Para o deslocamento Dos moradores Após se perder Da mãe Um filhote De anta Buscou abrigo Em uma fazenda Em Nova Alvorada Do Estouro Sem que a mãe Aparecesse Funcionários Da fazenda Acionaram A Polícia Militar Ambiental A PMA Para a realização Do resgate O animal Apareceu Na fazenda Havia dois dias Mas os funcionários Resolveram esperar Para verificar Se a mãe Também iria Até o local Em busca Do filhote Com fome E sede O filhote De anta Foi hidratado E alimentado Pelos trabalhadores A PMA Encaminhou o animal Para os centros De reabilitação De animais silvestres Em Campo Grande Os vereadores Da Câmara Municipal De Campo Grande Aprovaram o projeto De lei Que reconhece Atividades Empresariais De pet shops Agropecuárias Cerealistas Clínicas Veterinárias E estética animal Como serviços Essenciais Segundo Proposta Do vereador Silvio Pitu Levantamento Realizado Pela Geocis Brasil Empresa Que desenvolve Soluções Para a agricultura A partir De dados De imagens De satélites Em modelos Meteorológicos Mostrou Que em Mato Grosso 43,5% Das áreas De milho Sapinha Foram Semeadas Em março Tendo que O plantio De 38,7% Ocorreu Na segunda Quinzena De março Ou seja Fora do período Recomendado Naquele estado Até o fim De fevereiro Quando se Encerrava A janela ideal De plantio 56,5% Tinham sido Plantado Apontou A Geocis Contra 92% Na comparação Com dados Da Conab No mesmo Período Da safra Pastada Mesmo Com o atraso O desenvolvimento Das lavouras Tem ocorrido De maneira Satisfatória Nas regiões Avaliadas Em Mato Grosso A empresa Realizou Uma análise De diversas áreas Distribuídas Em seis estados Produtores De milho Mato Grosso Mato Grosso Tustu Goiás Minas Gerais São Paulo E Paraná Isso no final De março Com o objetivo De verificar A situação Das lavouras Da safrinha E antecipar Possíveis Complicações Goiás E Mato Grosso Do Sul Do Sul Do Sul Também Atrasar O plantio Do milho Aqui no MS 68% Das lavouras Foram plantadas Em março Até o fim De março A Geocis Verificou Ainda Que no Mato Grosso Do Sul Os dados Os dados Mostram Do Paraná O que ocorre No plenário O que ocorre no plenário 5 A partir das 13 horas De janeiro Do ano que vem Passando para 2% Em 2023 3% Em 2024 E 4% A partir de 2025 Essa decisão Pode trazer Inseguranças Jurídicas E aumentar A burocracia Tributária Lamentou O deputado O ex-ministro E ex-conselheiro Da Itaipu Binacional Carlos Marum Lançou um canal No Youtube Para uma nova atividade A de apresentador No programa Ele convida amigos Para ensinar O público A pescar Desde que sai De Itaipu Decidi fazer Uma coisa diferente Exerci Funções Muito tensas Fui relator Da CPI Da JBS Defendi O ex-presidente Da Câmara Dos Deputados Eduardo Cunha E fui ministro Do Temer Então Uma vez por mês Vamos Incentivar As Pessoas A Pescar Não vai ser Um programa Técnico Para falar De Anzal Essas coisas O primeiro Já teve Uma boa Receptividade Disse o Marum Ao jornal Mídia Máquina Na semana Na semana Retrasada Marum Anunciou Que estava Deixando O Conselho De Administração De Itaipu Administrada Também Pelo Governo Paraguai Desde então O agora Ex-conselheiro Tem se dedicado Ao seu programa De pesca E as Articulações Políticas Enquanto o Brasil É cobrado No exterior A reduzir O desmatamento Na Amazônia O governo federal E a bancada Ruralista Pressionam Pela aprovação De um projeto De lei E facilitaria O caminho Para que Desmatadores De florestas Públicas Se apropiem Legalmente Das áreas Invadidas O projeto De lei 510 Afrouxaria As regras Para que Terras públicas Desmatadas Ilegalmente Se tornem Propriedade De quem As ocupou A proposta Abriria Uma brecha Para a privatização Até de áreas Derrubadas Atualmente Quando o desmatamento Na Amazônia Regista Seus maiores Índices Em 12 anos Críticos Dizem Que a iniciativa Premiaria A grilagem Como é conhecida Apropriação Ilegal De terras Públicas E estimularia A destruição De novas áreas De florestas Já o governo E a bancada Ruralista Dizem Que a proposta Promoveria A regularização Fundiária Em terras Da União O que Corrigiria Injustiças Históricas Impulsionaria A produção De alimentos E facilitaria O controle Do desmatamento O Senado Aprovou Na noite De quinta Feira Passada A regularização De todos Os assentamentos Realizados Em terras Da União Antes De 10 De outubro De 2008 E a matéria A assentado A assentado Você em Douraz E toda Em toda a região Então Você amigo Da cidade Do campo Que precisa Construir Ou reformar A nível Está pronta Para te atender Nível Materiais Para construção Degrau A degrau Com você Rua Potrerito 2115 Jockey Club Fone 3424 4008 O nosso convidado Na sala De visita Traz pra você Boas informações MPF Mapeou áreas De risco Para evitar Novos Incêndios No Pantanal A comissão Externa Que foi criada Para acompanhar O incêndio Ocorrido No Pantanal Em 2020 Se reuniu Em audiência Virtual Para ouvir De representantes Do Ministério Público Federal Como está O acompanhamento Dos focos De incêndio Criminosos Na região Segundo o procurador Pedro Paulo Grubitz Foram identificados 286 focos De ignição Na região A maioria Longe de estradas Linhas de transmissão De energia elétrica Ou da beira De rios Para Pedro Paulo Agora com base Nesses dados Os proprietários Das terras Onde ocorreram Incêndios Repetidas vezes Nos últimos 10 anos Serão notificados Para evitar Que novos incêndios Aconteçam E com isso A gente começa A A indicar A necessidade De essas propriedades Especificamente Se prepararem Para esse enfrentamento Claro que Como eu já disse Não existe uma legislação Que imponha Obrigações A um proprietário Real Rural No sentido De Instrumentos Necessários Formação De trabalhadores De colaboradores Para enfrentar Focos de incêndio E assim por diante Mas a ideia É que Com base No monitoramento Via satélite A gente consiga Identificar No início Esses focos E atuar Com mais diligência No combate Ao incêndio E preventivamente Informando A esses responsáveis Que eles Têm uma área De risco Muito grande De incêndio A representante Da Procuradoria Federal Do município De Corumbá Que responde Pela maior parte Do Pantanal Samara Dalu Afirmou Que é preciso Aparelhar as brigadas De combate a incêndios Para que elas Possam atuar De forma perene E não só Durante as secas Samara Dalu Disse ainda Que os estudos Realizados no ano passado Devem ser utilizados Agora Na prevenção De novos focos De incêndio Que colocam em risco Principalmente As comunidades Indígenas E quilombolas A interação Do homem Pantaneiro Com o meio É uma interação Muito delicada Precisa ser respeitada E observada E que pode Sofrer Consequências Bastante Drásticas Quando a gente Está diante De uma repetição De uma sequência De problemas Ambientais Então a preocupação Hoje do MPF É que essas populações Ribeirinhas Não se tornem Refugiados Climáticos Que elas Consigam manter A ocupação Dos seus territórios Tradicionais Com segurança Mas para isso São necessárias Adoções de medidas Que são Muito estruturais A coordenadora A coordenadora Da comissão Deputada Rosa Neide Do PT do Mato Grosso Afirmou que um dos objetivos Da comissão É criar uma legislação Eficiente Na proteção Não só do Pantanal Mas de outros Biomas brasileiros Posteriormente Teremos E na sequência Algumas subcomissões Que vão trabalhar O bioma amazônico O cerrado A mata atlântica Enfim Nós vamos trabalhar No ano 2021 Diversos biomas Do Brasil Com subcomissões Segundo relatório Do Ministério Público Federal A área atingida No período De 1º de janeiro A 30 de novembro Foi de 4 milhões E meio de hectares Quase 30% Do Pantanal O fogo atingiu Áreas de 21 municípios Do Mato Grosso E do Mato Grosso do Sul Prejudicando 2.058 propriedades 16 unidades De conservação E 6 terras indígenas Da Rádio Câmara de Brasília Carla Alessandra Tudo que se planta Dá nessa terra Pértil Regar da suor Que recebe A semente Sempre a melhor Sêmen Barra É garantia Do plantio Até colher A produção Com gente Que conhece Sabe cuidar Do seu chão Sementes Fertilizantes Defensivos Agricolas Soluções Para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor Exclusivo Sementes AgroSeries Lojas em Dourados Fone 3489-1248 E em Carapó 3453-1133 E assim vamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos Pela audiência Aqui no 92,1 E marcamos Um novo encontro Amanhã Às 6 horas Se Deus quiser Bom dia Dourados Bom dia região